e olha aqui que vem minhas mãos e olha só novidades do mercado que que é isso aqui esse aqui é o mm poca eu não consigo abrir será que não tem gosto de pipoca? será que tem gosto de hipoca? aqui ó mm pipoca ele é gostoso mas a pipoca tá lá no quarteirão de trás não deixa de ser gostoso nossa ele é gostoso não tem nada a ver com pipoca olha ele é isso aqui ele é diferente dos outros ele não é achatado ele é uma bolinha então vamos aqui ó ele é uma bolinha por dentro é flocos de arroz é tipo um flocos hum ele é gostoso eu adoro ele mesmo vamos ver se tem gosto de pipoca ali então ele não tem gosto de pipoca teve uma outra coisa que eu comprei não sei do que que era hein é que o Renan comprou aquilo lá lembra pipoca não parece pipoca tem um gostinho diferente não tem gosto de mm tem um gosto de outra coisa é mas de pipoca não lembra não mas é uma delícia nos vemos na próxima as vezes é é que o Renan comprou que o Renan comprou é